Música Eu disse que era rapidinho, nós estamos de volta com o seu programa de entrevista coletiva, conversando aqui sobre as ações do turismo no estado de Mato Grosso. Estamos recebendo aqui o secretário adjunto de turismo do estado, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SEDEC, Jefferson Moreno. Se você perdeu o primeiro bloco, você pode se organizar para ver as reprises. Esse programa estreia às 9 da noite, com reprise às 7 da manhã e também o horário a 1h40 da tarde. Mudou para 1h40. Mudou esse horário. Agora eu estou aqui decorando o horário novo, 1h40 da tarde. Bem, você também pode ver no YouTube, youtube.com.br TV Assembleia MT. Secretário, a gente quer falar um pouquinho também, a gente não falou no primeiro bloco, da questão da infraestrutura. O estado é gigantesco, são 900 mil quilômetros quadrados, e a gente sabe que o turismo ainda é deficiente, precisa dessa infraestrutura. Como é que o turista chega lá na ponta, se a estrada está ruim, se está toleiro, enfim. Quais são as ações que a Secretaria de Turismo está fazendo junto com a CINFRA? Como é que está essa ação e essa busca de recursos em Brasília também, para que isso se viabilize? Bom, nós temos algumas obras em andamento. Eu tenho que parabenizar o secretário Marcelo Padeiro, Nilton de Brito e toda a equipe da CINFRA que estão fazendo um brilhante trabalho na retomada de várias obras que estavam paradas aí no estado. Nós temos algumas obras em parceria com ele, como a MT-020, que vou ligar aí, Chapada, Água Fria, Almanso. Vamos ter um lugar que a população pode ter acesso ao Lago do Manso. A gente vê muitos resorts, hotéis e donos de chacras e sítios ao redor do Lago do Manso e a gente não tem nenhum lugar que a população pode ir. Então, ali, a gente começa a ter um novo acesso ao Lago do Manso para a população estar ali tendo esse prazer de conhecer o lago. A gente sabe que muita gente aqui da Baixada não tem. Tem uma obra aqui que vai de Caça da Porta Estrela. Na verdade, vai de Caça da Vila Aparecida. E a obra vai até Porta Estrela, que era pela Secretaria de Infraestrutura. Nós estamos tentando tirar, fizemos o pleito no BNDES para passar o recurso que foi do aeroporto de Rondonópolis, que foi gasto ali 12 milhões, para a obra de segunda etapa. Porque uma vez que o aeroporto foi concessionado, a gente tem essa liberdade. A gente não tem mais o porquê, a gente investiu o dinheiro ali do governo, mas tinha privado. Então, nós estamos negociando com o BNDES para levar essa obra. E a gente conclui de Caça da Porta Estrela, 100% com o recurso do BNDES. E temos aí algumas obras que nós vamos lançar nesse ano, também junto com a CINFRA, que é a portaria do véu de noiva, que é tão esperada pela região, e de Chapada. O fato de parte nacional não atrapalha isso? Quer dizer, como é que é? Cláudio, hoje eu tenho um bom relacionamento com o pessoal do ICMBio. Não sei como foi no passado, eu sempre tive um bom relacionamento. Eu acho que a gente tem que construir coisas juntas. Eu sou muito contra a gente vir com um projeto e botar de cima para baixo. Entendeu? É meu, vamos fazer assim. Na hora que você constrói junto, a gente vê que vai andar. A gente fez isso quando a gente estava no município de Cuiabá, a construção do projeto Parque das Históricas. A gente construiu junto com o IFAM naquela época. Não foi só do governo do Estado, então a gente construiu da melhor maneira a Secretaria, a equipe de projeto da Prefeitura com o IFAM, para a gente aprovar o projeto no curto espaço de tempo, o mais rápido possível, para a gente conseguir alocar aquele recurso naquela época. Então, eu acredito muito nessas construções. Eu queria falar um pouquinho também sobre a questão de qualificação. Já encerramos o bloco de infraestrutura ou ainda tem mais, Cláudio? Não, tem mais. Eu queria saber de Rosário, você tinha falado no intervalo. Nós temos aí também... Está junto na Secretaria de Infraestrutura, já para lançar o edital, da Praça de Rosário e do Cinema de Rosário, do Teatro de Rosário. Também vamos lançar essa obra, acredito que esse ano ainda. Está aprovado pela Caixa Econômica, planilha orçamentária, tudo pronto. A CINFRA só está finalizando o processo do edital, já para a gente lançar essas obras. Perfeito. Então, agora vamos falar um pouquinho de qualificação. Parece meio redundante, mas é óbvio que é preciso ser redundante nesse aspecto. Qualificação para o empreendedor do turismo. Existe programa com foco nisso? Ou também para a questão de financiamento com juros subsidiados, etc. Isso existe? Está sendo feito ou não? Nós temos alguns programas que o Ministério do Turismo nos dá online, que a gente pode... Que está sendo disponibilizado, a gente faz ele direto. E aí nós temos os parceiros também, né? SESC, SENAIS, SESI, Sistema S. Está nos auxiliando em muitas dessas partes de qualificação. Todas as reuniões que nós estamos tendo aí pelo interior, como eu falei, o Sistema S participa, o SEBRAE, o SESC, estão participando dessas reuniões. Eles estão colocando até no PPA deles já, o turismo para o ano que vem nessa parte de qualificação. Então, a gente está fazendo esse contato junto com os conselhos municipais, os conselhos regionais também que a gente tem das estandes de governança, para que eles atuem nessa parte de qualificação junto com a gente. E alguns aspectos específicos, por exemplo, alimentação e gastronomia, que a gente sabe que é um atrativo, junto com o local e a cultura, e reflete tudo isso. Sim, aí aqui eu posso falar muito aqui de Cuiabá, que é a Brasel, o Sindicato Brasileiro de Restaurantes, e a BH, que eles fazem constantemente cursos de capacitação com o Sistema S também, para estar qualificando seus servidores, né? Seus colaboradores dentro das empresas. Eles têm uma atuação muito deles com o Sistema S já ali. Secretário, eu deixei no bloco anterior uma pergunta a respeito justamente da capacitação, da parceria com a academia, né? E aí a gente fala de cursos técnicos, a gente fala de cursos superiores. Em que medida, né, esses profissionais de turismo, né, seja ele em nível de graduação ou em nível técnico, né, estão sendo utilizados, estão começando a empreender, quer dizer, e criar pacotes turísticos, né, produtos turísticos, vamos dizer assim. Cláudio, eu tive uma reunião com o presidente da FAPEMAT, o Adriano, para falar sobre algumas ações que a gente podia fazer em conjunto. E uma delas é criar editais focados para observação de turismo em algumas regiões do estado de Mato Grosso, né? Não dá para fazer todo o estado nesse primeiro momento, mas foi uma preocupação nossa, o secretário Adriano está construindo aí dentro da FAPEMAT editais para a gente descobrir o turismo que frequenta uma região do Araguaia, região oeste, aqui da Baixada Cuiabana. Então, nós temos uma preocupação sobre isso, eu acho que, e eu falo muito isso nas regiões que eu estou indo, nas cidades maiores que têm faculdade, que a gente tem que aproveitar as faculdades, tanto não só de turismo, como de administração, economia, para a gente começar a fazer o movimento junto com eles, porque eles precisam de horas de estágio. E a gente precisa dos dados, nada melhor que a gente fazer uma parceria com as faculdades aí para a gente conseguir fechar e começar a ter dados do turismo nessa região, começar a fazer levantamentos e pesquisas sobre turismo, né? E no aspecto de guias de turismo também, essa qualificação tem sido realizada? Porque é óbvio que quando você vai em um local diferente, o guia tem um papel fundamental ali nessa região. Sim, aqui no estado a gente tem o guia, que é um curso técnico, tem 800 horas, e a gente tem o curso, o condutor municipal, a gente fala assim, né? Porque eu vejo que muitas vezes, eu vou sair daqui de Cuiabá, vou para Poconé. Meu guia aqui dessa região de Cuiabá, então às vezes ele não conhece, ele dá da região de Poconé. Ele vai lá e contrata um condutor que vai auxiliá-lo na região de Poconé para estar falando dos atrativos, porque eu acredito muito que eles vivenciam aquilo lá. Eles vivenciam o dia a dia do Pantanal, o dia a dia do Cerrado, o dia a dia da Amazônia, então eles têm a vivência do dia a dia. Então você tem o Senac, que fez um curso, está terminando agora, em dezembro, para fazer a capacitação dos condutores de guia também. Nós estamos, assim, vivendo aqui no Parlamento uma polêmica, que é justamente a lei que foi batizada de cota zero, né? E o turismo de pesca no estado de Mato Grosso sempre foi muito relevante, né? Pelo menos ao que nos parece, ele é relevante. Como é que fica, né? Como é que o governo está vendo, como é que a Secretaria vê essa questão desse projeto de lei, como é que vocês acompanharam isso? Bom, Cláudio, isso é um projeto de lei do governo. O governador chamou os secretários para construir esse projeto, uma vez que a gente via que a bacia pesqueira do estado nosso está diminuindo muito, e o turismo com isso aí também estava perdendo muito espaço no estado de Mato Grosso. A gente vê as taxas de ocupações aí de alguns hotéis, que antigamente fechavam 70%, 80% de ocupação pesqueira, já estão mudando o seu ramo de atividade para um ecoturismo já. Turismo de observação. De observação, de onça, de onça. Então, pensando nisso, o governador mandou esse projeto de lei para a Assembleia. E eu acredito que a Assembleia é o lugar dos debates, né? Então, ele mandou um projeto proibindo o transporte e a comercialização. Ele não é cota zero, nós temos que desmistificar isso aí. A cota zero, parece que a gente vai proibir a pesca durante cinco anos. Não é proibir a pesca. Na verdade, o que o governo está proibindo é o transporte e a comercialização do peixe. Se você for na beira do rio pegar lá seu peixe, seu pintado, seu pacu, se quiser comer na beira do rio, você vai poder ainda. Você vai poder transportar o peixe e comercializar. Como eu escutei outro dia uma frase, é peixe não anda de carro. O ribeirinho também não anda de carro, não, rapaz. Mas ele pesca e precisa daquilo pra vender. E como é que está sendo trabalhado isso nesse aspecto? Sim, aí é que na Assembleia nós estamos discutindo. Pode ter um substitutivo, pensando nisso aí. Mas nós temos que ver também o número de pescadores profissionais que nós temos no estado de Mato Grosso. Nós temos aí mais de 10 mil pescadores profissionais dentro do estado de Mato Grosso. Mais de 10 mil pescadores profissionais do estado de Mato Grosso. Nós não acreditamos nesse número. Então nós temos que ver realmente... Registrado tem 10 mil. Registrado tem 10 mil pescadores. Nós já vimos aí promotores falando desse número que recebeu do Cpesca, do Ministério de Pesca, esses dados de pescadores dentro do estado. fez um depoimento que viralizou aí no WhatsApp, nas mídias sociais, pedindo pra esses profissionais que não são profissionais de Mato Grosso de Pesca devolver sua carteirinha porque vai vir uma punição aí pela frente, né? Realmente o número impressiona, hein, Clóber? Sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente... São profissionais que muitas vezes não vão buscar lá o seu seguro defeso, né? Que se diz assim, né? Que é a época em que, teoricamente, eles não teriam como comer, né? Porque a piracema, etc e tal. Eu acho que é uma boa referência, né? Sim. Se a pessoa não vai buscar o recurso que, teoricamente, ele tem direito, em tese, não é bem aquilo que é a atividade profissional dele, né? Com certeza. Quer dizer, já dá pra gente começar a fazer uma peneirazinha por aí, né? Uma coisa que nos chama a atenção, seja no governo federal, seja com o governador Mauro Mendes, é justamente essa aproximação maior com a iniciativa privada. Então, existe um trabalho de busca da parceria pública ou privada, de concessão e tal. E a gente viu recentemente matérias, inclusive na mídia aqui local, por exemplo, das questões, das ideias para o Parque Nacional do Chapado. Então, há um trabalho, por exemplo, ali para o Portão do Inferno, há um trabalho para o Véu de Noiva, projetos concebidos que, em tese, estão buscando também espaço junto à iniciativa privada, pelo que eu entendi. E eu queria que você falasse um pouquinho dos projetos de parceria pública e privada, em que medida esses que eu citei, por exemplo, de Chapada, estão em andamento, não estão, em que pé estão, para a gente informar o cidadão mesmo das ações que estão sendo conduzidas. Na verdade, no governo federal, na gestão passada, ele já tinha as ideias de fazer as concessões de vários parques no Brasil. Quando nós assumimos o governo agora, nós recebemos um ofício do Ministério perguntando áreas de interesse de concessão para o Estado ou para a iniciativa privada. E a gente sabe que o Chapada é um dos cartões postais, eu falo muito isso, Cláudio, que eu tive a oportunidade de morar fora de Cuiabá, fazer faculdade em São Paulo, e naquele momento que eu estava fazendo faculdade em São Paulo, eu trouxe vários amigos para Cuiabá, e a gente andava no Chapada inteiro ali, fazia rodas cachoeiras, tudo mais, por trilhas, muita gente chegava até de carro. Hoje em dia, a gente tem o ICMBio, que nos segura para monitorar o parque do Chapada. Nós realmente fizemos alguns estudos, na verdade, algumas propostas, mas são áreas federais. Essas propostas vazaram na mídia, a gente não sabe como vazou, mas são só estudos ainda preliminares para a gente fazer provocação. Mas são áreas de concessão do governo federal. O governador Pedro Taques tinha um projeto que era da questão do rio, de a gente valorizar aqui essa questão do construir portos, estações hidroviárias, que a pessoa poderia passear e ter... Isso foi abandonado? Como é que está? Claro, do outro dia... Você está dizendo no Rio Cuiabá. No Rio Cuiabá, exatamente. O Rio Cuiabá. Outro dia, o deputado Wilson Santos me falou desse projeto, que existia esse projeto, que foi concebido quando ele estava na CECID e tudo mais, a ideia, na verdade, foi só a ideia do projeto. E aí eu sentei com o secretário Maurício Mios, para a gente discutir um pouco sobre esse projeto, que tinha a direção dos portos, mas, na verdade, só foi a mesma coisa, só um estudo. Não teve nada de fato sobre isso aí. Eu sou super adepto, ainda mais que a gente... Não tem um orçamento, não tem um orçamento. A gente tem os projetos aí dos portos de Santo Antônio e Barão, que o governador fez uma determinação, logo que a gente assumiu o governo, de a gente começar a construir esse projeto, nós construímos esses dois projetos, que vinculam com o transporte zero da pesca, para a gente fomentar o turismo melhor naquela região. Então, essa ligação dos portos, eu sou uma pessoa super a favor de a gente fazer essa ligação, porque eu já andei muito no Rio Cuiabá fazendo essa ligação, seja em Cuiabá, até Barão de Milgastas, Bahia, até hoje em dia ainda tem os passeios náuticos que fazem isso em algumas épocas do ano. Mas o projeto concreto, a gente não tem esse projeto ainda. Bolívia, quando é que sai esse voo para Santa Cruz de la Ciara? Cláudio, a gente está tendo uma articulação com o governador, comandou... Não vou conseguir comprar presente lá, né? É, não. Para o Natal, né? Não, não sabemos ainda. No dia 3 aí de... 3 não, dia 2 de novembro, nós vamos ter uma reunião com o consórcio que assumiu o novo aeroporto, eles tiveram essa semana uma reunião com todos os atores da Conaero, como eu falei um pouco antes, essa iniciativa privada, acho que ela vai avançar muito mais rápido que a gente. Ela não depende do governo do estado de Mato Grosso, o governador já teve uma reunião já em Brasília, com a bancada federal, com o ministro Onix, com o presidente da república, falando do problema que a gente tem aqui, está se alastrando já tem mais de dois anos, a internacionalização do aeroporto, e eles botaram como prioridade deles também. Mas depende de vários atores aí, não depende só da vontade do governo do estado, mas o governador, ele pessoalmente está empenhado nisso aí. Então já teve várias reuniões com a bancada, com o ministro Onix, com o presidente, e a pauta foi essa aí, sobre a internacionalização do aeroporto. Prazo para isso, posso dar, porque depende do governo federal. Secretário, eu queria saber a respeito das ações de promoção e divulgação do turismo no estado. Temos participado de feiras nacionais ou internacionais? Como é que está isso? Sim, nós estamos participando das feiras nacionais, nós participamos mais de quatro feiras nacionais e três internacionais, que nós achamos nesse momento mais apropriado a gente ter essas feiras. Nós tivemos em Buenos Aires uma, em Londres, que vai ser agora pelo Brasil Central, que vai pelo consórcio inteiro. Londres é a mais importante do mundo. É a maior feira importante do turismo no mundo, é a de Londres e a de Portugal, que é no primeiro semestre. São essas duas na Europa ali, que são cartões de visita. Sim, mas a de Londres é fundamental. E a de Londres, eu falo até que era um pouco melhor que as outras, e aí eu posso falar, por causa da rodada de negócios que você tem com o empresário, com os operadores. Você tem os operadores de região europeia, que vão para a feira, eles já agendam com os operadores do Estado, ou da queimbratura, ela leva um grupo de operadores também para estar fazendo essa rodada de negócios. Como é que o empresário, ele pode participar desse processo? Porque o governo vai enquanto instituição, institucional, né? Eu estou divulgando o Estado. É, vai divulgar o Brasil, e aí vai divulgar o Estado de Mato Grosso. Vai uma comitiva divulgar o Estado de Mato Grosso. Mas como é que o empresário pode fazer parte desse processo para também abrir espaço para ele, enquanto, sei lá, o próprio Malay, ou o Penhasco, ou, sei lá, o Cristalino, e tantos outros hotéis que nós temos em Cuiabá e Mato Grosso, para abrir espaço para eles também? Na verdade, sim. Tem feiras e feiras, né? Tem feiras que eles querem falar com o público final, que são esses nomes de atrativos, e tem feiras que não, que eles querem falar só com operadores. Tem a pessoa que vai operacionalizar no Brasil, na feira internacionais. A Embratur, que faz o cadastro, manda para a gente, vamos pôr essa feira de Londres, agora nós vamos pelo Brasil Central, a Embratur está levando quase muito pouco operadores do Brasil. Está sendo mais os Estados que estão desfazendo a ponte com ele. E aí eu falo muito sobre isso, sobre o Cadastur, que é o Cadastro do Turismo. Eu vou pegar o Cadastro do Turismo. Se você é um operador lá de Londres, você fala assim, quais são os operadores do seu estado? Eu vou entrar no Cadastro, clicar lá, pego os quinais dentro do Cadastro, e te dou a relação das empresas que estão no Cadastro Nacional do Turismo. Então, eu falo para todo mundo, eu estou fazendo também a importância de você estar sempre com o seu cadastro do turismo regular, porque ele é igual a carteira de motorista, né? Hoje à noite, ele venceu meia-noite, amanhã você está fora do sistema. Então, você tem que ficar se policiando, o empresário tem que ficar se policiando para estar com os cadastros aí em dia. E aí, entra muito aquilo que você colocou, Cláudio, de já chegar lá com o produto turístico formatado, empacotado mesmo, para vender a questão. Sim. Por causa da ação do Inveso Turismo, nós tivemos agora uma rodada de negócio com as cinco cidades que a gente tem aqui, que é Caça, Espoconé, Nobre, Chapada e Cuiabá. Fazer um circuito aqui, ó. É, nós temos esse circuito aí, essa rota estabelecida que foi pelo... Nós fomos para São Paulo agora, começo do mês de outubro, com os empresários. Aí nós mandamos um e-mail para os operadores, para os atrativos, alguns responderam, outros não. Nós levamos os empresários para sentar com os operadores de São Paulo que vendem Brasil e o exterior para estar fazendo rodada de negócio. E eu acredito muito nesse sistema, muito melhor do que feira. Porque esse sistema opõe negócio com negócio. Então, a gente faz o negócio junto ali para estar divulgando mais. Então, a gente fez uma apresentação aí do Estado de Mato Grosso, fiz uma explanação sobre todo o Estado de Mato Grosso, onde a gente tem os atrativos e focamos nessas cinco cidades que são do Inveso Turismo. Deixa eu fazer uma última pergunta, eu sei que o tempo está esgotado aí já, mas eu queria saber a respeito da questão dessa política de isentar vários países de visto para virem aqui. Qual a opinião? Eu tenho uma opinião muito boa sobre isso. A gente vê que a burocracia do visto é muito demorada. Então, eu acredito que agora a gente tem que fazer uma campanha nesses países que estão sendo liberados os vistos e aí quem sai na frente bebe água limpa para estar fazendo essa disposição do Estado de Mato Grosso nesses países para a gente começar a captar esses turistas que estão vindo. Bom, nós, infelizmente, já chegamos no fim, já demos estourada no tempo aqui. Eu queria só deixar a palavra aberta. Uma consideração final, algo que a gente não perguntou, se acha importante dizer, que dá vontade. Vamos para seguir nosso Instagram, o Descubra Mato Grosso. Arroba Descubra Mato Grosso. Arroba Descubra Mato Grosso. É um Instagram do governo, da Secretaria de Turismo, porque a gente está mostrando um pouco os atrativos que a gente tem no Estado de Mato Grosso, mostrando as ações onde nós estamos passando. Tem uma parceria muito boa com alguns influenciadores digitais que a gente fez esse ano, sem custo nenhum. Temos aí um grupo de oito influenciadores digitais que foram nos atrativos turísticos para estar divulgando esses atrativos turísticos. O governador, Mauro Mendes, ele tem uma visão muito clara do turismo. é um empresário, empreendedor. Então, ele nos dá algumas missões para a gente avançar muito no turismo. Mas, muitas vezes, barra nos dados. Quando ele me pergunta algum dado do turismo, ele ou o secretário César, esses dados ainda são muito carentes para a gente. Então, eu peço, estou conversando com todos, a importância desses dados para o turismo para a gente avançar mais no Estado de Mato Grosso. Grato, secretário. Grato, Francisco. Obrigado, Cláudio. Obrigado a você que nos acompanhou. Só lembrando, Cláudio, o que a gente faz aqui como emissora pública é tratar de temas de interesse público. Esse é muito público. Eu queria só finalizar antes, Cláudio. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse brochezinho que está no solapela. Isso aqui é um lacinho colocado. Eu vou pedir até o câmera para dar um zoom aqui. É um lacinho que eu faço questão de usar em todos os programas, com as cores laranja e azul do pessoal da dislexia. É uma conscientização que eles estão fazendo a respeito da dislexia. Então, o entrevistado virou entrevistador. Gente, grato, né? Lembrando a vocês que a TV é isso. É uma TV de interesse público. É uma TV pública que busca o interesse público, né? Que leva assuntos de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 7 da manhã, às 1h40 da tarde e a estreia às 9 da noite. E também no YouTube, youtube.com.br.tv. Assembleia MT. Entra lá, arroba Descubra Mato Grosso e vamos descobrir Mato Grosso todo mundo junto. O Estado agradece e a sua alma também. Fiquei com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho